e começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman bom dia hoje é 21 de maio de 2021 está começando mais uma edição do programa 20 minutos nosso convidado é o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho um dos fundadores do Instituto de Defesa do Direito de Defesa é notório crítico da Operação Lava Jato e um estudioso do sistema de justiça em nosso país antes de começar a entrevista gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube a imprensa independente e Opera Mundi precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver também peço que curtam e compartilhem esse vídeo além de ativarem o sininho do canal são ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária perguntas também poderão ser feitas ao nosso convidados pelos internautas nas áreas de bate-papo das plataformas quem as fizer peço que contribuam se puderem com o superchat ou supersticker no canal de Opera Mundi no YouTube é necessário para sustentar a imprensa independente que nossos apoiadores paguem esses dízimos como diria o pastor bom dia Augusto muito obrigado por aceitar nosso convite uma honra ter sua presença no 20 minutos bom dia meu caro eu que agradeço o Breno convite um bom dia a todas e todos e tô aqui para responder todas e quaisquer perguntas Augusto vou começar com uma pergunta simples então para uma resposta possivelmente complexa a operação Lava Jato na tua análise foi uma iniciativa boa que cometeu erros ou um plano maquiavélico que originou crimes a gente vai passar o programa inteiro só falando sobre essa pergunta porque ela é extremamente complexa nós vamos aqui exercitar o nosso poder de simples tá vamos lá primeiro como eu sou um crítico e você mesmo já disse isso na introdução eu gosto só primeiro de dizer alguns méritos que a operação tem e teve mesmo é descortinou desnudou um esquema de corrupção que precisava ser investigado processou puniu e até prendeu pessoas que efetivamente precisavam dessa punição recuperou bilhões para o país esses são os méritos só que a Lava Jato ela criou um método de trabalho completamente à margem da lei completamente ilegal e aí quando você me pergunta se o começo dela era uma boa ideia ela foi se desvirtuando no meio do caminho não porque ela já começou errado o começo o início da Lava Jato que poucas pessoas conhecem e comentam porque a Lava Jato é aquela é aquela novela porque virou um reality show né o judiciário todo virou um reality show e a Lava Jato também eu sempre comento eu tenho uma tia que ela acompanhava as fases da Lava Jato como é que acompanha um capítulo da novela ela ficava brava quando não tinha Lava Jato na sexta-feira porque toda sexta-feira seis da manhã tinha uma operação ela me ligava brava como não teve faz essa semana não teve tia que bom mas enfim é e as pessoas vão foram se apegando a Lava Jato no decorrer do tempo na verdade e aí desconhecem não 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 pesquisam a origem da Lava Jato então para responder a tua pergunta ela já começou errada por exemplo fazendo um acordo de delação premiada com uma pessoa como Alberto Youssef que já tinha sido beneficiada por uma delação premiada homologada pelo mesmo juiz Sérgio Moro tocada por vários procuradores à época da Força Tarefa do Banestado isso em 2003 que depois eram também procuradores da Força Tarefa do Lava Jato então esse é o início não o início do ponto de vista cronológico mas é o embrião vamos dizer assim do que se tornou a Lava Jato é delação de uma pessoa que foi duas vezes beneficiada por um instituto que jamais deve ser usado para perpetuar crime para beneficiar criminosos contumazes você acha que além dessa questão de começar com a delação premiada do Alberto Youssef você acha que ela nasceu imbuída daquilo que alguns críticos afirmam a ver que é um interesse político um objetivo político de desgastar, criminalizar e interromper o ciclo de governos petistas? não, eu não concordo com que na origem, na essência e naquele início já houvesse esse viés ideológico, partidário e político acho que isso foi se desenvolvendo ao longo da operação porque eu tenho certeza que os procuradores e o próprio juiz Sérgio Moro não tinham ideia do tamanho que a Operação Lava Jato se tornaria então acho que isso também, como nesse reality show, como nessa novela, interesses, atores, personagens vão surgindo ao longo do tempo o que ela já tinha de criticável e reprovável no começo é uma postura messiânica uma postura de paladino da justiça, uma postura de justiceiro por parte do judiciário tanto o Ministério Público Federal quanto o juiz eu costumo falar isso e repito todas as vezes que forem necessárias juiz não combate crime juiz julga juiz aplica a lei quando o juiz, como o ex-juiz Sérgio Moro fazia, se coloca como alguém que vá combater por mais grave que seja o crime e o crime de corrupção evidentemente é grave, precisa ser combatido mas não cabe ao juiz combater o crime, cabe ao Ministério Público Federal, cabe à Polícia Federal principalmente investigar e combater crime o trabalho de um juiz, obviamente, direta e indiretamente vem a combater o crime, mas não pode ser essa a natureza do trabalho do magistrado combater algum crime, simplesmente por quê? porque neste momento, quando ele se coloca combatendo algo ele já perde a imparcialidade muitos dos apoiadores da Lava Jato além dos próprios protagonistas da operação interpretam a troca de mensagens que foi revelada pelo Intercept e depois pela Operação Spoofing como natural no sistema brasileiro de justiça esse contato entre procuradores e juiz você acha realmente que é normal pelo que você conhece dessas mensagens? e se é normal, comparado com outros países isso é o mais adequado? Breno, eu trabalho há 20 anos com a justiça criminal se algum dessas pessoas que flexibilizam naturalizam ou normalizam essas trocas de mensagens entre um juiz e uma parte de um processo que esse juiz vai julgar se essas pessoas me mostrarem uma outra conversa semelhante entre qualquer juiz e qualquer membro do Ministério Público uma conversa desse tipo eu pego a minha OAB e eu jogo ela na lata do lixo e eu vou vender caipirinha na praia o que também não seria uma coisa ruim de se fazer porque convenhamos é gostoso ficar na praia é evidente que isso não tem nenhum pingo de normalidade é o maior assim, eu falo sem a menor sombra de dúvida é o maior escândalo da história do poder judiciário brasileiro porque nós não temos ali simplesmente uma relação pessoal, natural, normal entre pessoas que trabalham na mesma área eu tenho diversos amigos, promotores, juízes desembargadores, ministros convivo socialmente, posso ir jantar na casa tenho o WhatsApp deles troco o WhatsApp deles mas nenhum jamais por exemplo, indicou uma testemunha para um processo que ele vai julgar é isso que o Moro fazia para nenhum juiz, para nenhum promotor eu antecipei uma petição minha dizendo, olha, dá uma olhada aí vê se você acha que essa petição está boa não está, Augusto, é melhor você mexer aqui muda isso aqui ou nenhum juiz ligou e falou assim olha, você pediu aqui um negócio essa parte eu estou te dando a outra eu não vou te dar, mas a decisão sai publicada amanhã isso não existe e quem fala isso está mentindo um ator do sistema judiciário um advogado um membro do Ministério Público um ministro do Supremo que chama isso de pecadilho simplesmente está zombando da inteligência das outras centenas de milhares de pessoas que também são atores do Poder Judiciário Pelo teu conhecimento, pela tua experiência com a Lava Jato você acha que esse fenômeno do contubernio, do conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e os promotores esteve, ocorreu exclusiva ou principalmente no caso do ex-presidente Lula ou acabou se generalizando como método da operação? Não, método, método até porque você observa nas conversas que já foram divulgadas que havia grupos de Telegram entre os procuradores, por exemplo específicos para várias fases da operação e fases essas que não contavam com a participação direta ou com o envolvimento direto do ex-presidente Lula virou um método um método ilegal de investigar um método ilegal de processar um método ilegal de condenar com vazamentos seletivos com interceptações ilegais já que fora do prazo então assim, volto a dizer porque isso eu repito é o maior escândalo da história do Poder Judiciário Augusto, como é que foi possível dentro do nosso sistema de justiça que avançasse uma operação com essas características abençoada, ao menos em seus primeiros anos por todos os andares do Ministério Público e do Poder Judiciário? tem um ponto que poucas pessoas comentam Breno, que eu acho importante fazer uma reflexão aqui costumeiramente a gente escuta ah, mas depois de tanto tempo então, o Supremo sempre criticam o Supremo como se o Supremo fosse o responsável pela impunidade do país o que obviamente está longe de ser uma verdade ah, mas passou então por várias instâncias TRF, STJ, ninguém viu nada ah, como é que vão declarar a incompetência da 13ª vara tantos anos depois infelizmente, e assim o sistema de justiça virou um assunto de mesa de bar que todo mundo comenta não que não tem que comentar é evidente que tem que comentar mas é no mínimo saudável que você tenha um conhecimento técnico básico e que investigue conheça, leia um pouco sobre a história por quê? porque essas pessoas esquecem de dois fatos o primeiro deles é que diversos temas que hoje ou recentemente estão sendo julgados eles poderiam ter sido julgados muito antes de hoje por outros réus que já tinham apresentado recursos semelhantes em teses que somente estão sendo julgadas agora só que esses recursos Breno, isso que ninguém se lembra esses recursos nunca foram julgados por quê? porque essas pessoas ao optarem por fazer um acordo de delação premiada uma das cláusulas dos acordos cláusula essa que eu entendo absolutamente inconstitucional ela exige que quem inicia um acordo de colaboração premiada abra a mão de todos os seus recursos então quantos recursos eu não apresentei eu comentei isso eu divulguei nas redes sociais a primeira sessão de suspeição que eu fiz contra o Moro foi em 2014 o Moro foi ser declarado suspeito sete anos depois o que aconteceu com aquela minha sessão? ela não foi julgada por quê? porque o cliente específico pelo qual eu fiz essa sessão de suspeição optou por fazer um acordo de colaboração premiada e ele teve que desistir desse recurso então as pessoas esquecem ou não sabem disso então os temas na verdade eles estão aflorando agora porque tem ainda réus que não fizeram acordos de colaboração e que vem recorrendo você acha que a lei da delação premiada ao contrário de beneficiar o processo penal no país acabou servindo como base para a deformação do sistema de justiça? eu acho que a delação à brasileira e eu escrevi um artigo que foi bastante polêmico na época na Folha de São Paulo a delação à brasileira que eu chamo ela tem que ser revista ela tem que ser colocada e já está sendo bem melhor feita nós avançamos positivamente na delação premiada como ela foi feita na Lava Jato é isso que eu chamo de delação à brasileira basicamente consiste no que? você prende preventivamente alguém de forma ilegal e o Moro fazia isso diariamente prendendo sem base na lei a partir do momento que essa pessoa está presa obviamente abalada psicologicamente fisicamente o que eu considero uma tortura inclusive é oferecida as benesses e as maravilhas de uma delação premiada essa delação premiada é feita abre-se a porta da cadeia para essa pessoa muitas vezes essa delação tem dois problemas ela vem sem prova de corroboração e ela é dirigida olha, conta isso ou não conta isso quantas vezes eu não vi isso acontecer no âmbito da Lava Jato esse tipo de delação premiada eu entendo que não pode mais existir jamais agora o instituto da delação como forma de investigação por mais que eu possa ter ressalvas pessoais mas aqui eu estou falando macro é algo moderno é algo que precisa é utilizável e traz bons frutos o que não pode fazer são métodos ilegais dentro de uma delação qual que você acha que foi o papel da imprensa monopolista da chamada imprensa grande ou grande imprensa nesse processo da Lava Jato você acha que de alguma maneira personagens do sistema de justiça por vaidade ou receio acabaram aprisionados pelos fabricantes da opinião pública olha Breno vou falar uma coisa que é um clichê mas é a pura verdade condenação vem de notícia condenação da manchete a absolvição da nota de rodapé então assim a imprensa não é só com a Lava Jato é óbvio que grandes operações políticos sendo presos grandes empresários é uma maravilha para a imprensa você consegue estampar ainda mais ser repetitivo numa operação que virou quase que um reality show então é evidente que a imprensa durante um bom período não fez as críticas que deveria fazer a métodos ilegais a questões isso foi ao longo do tempo pessoas foram percebendo quantos jornalistas quantos intelectuais pessoas do campo progressista inclusive não eram grandes apoiadores da Lava Jato e hoje em dia fazendo meia culpa uma reflexão o que é mais do que saudável é extremamente digno fazer hoje o povo fala olha como é que eu pude apoiar isso no ano passado simplesmente que eu não conhecia eu que escrevi que publicamente fiz a primeira crítica também em 2014 mais especificamente em novembro de 2014 no artigo para a Folha em que eu digo eu conto que a delação premiada obtida mediante uma prisão ilegal é uma tortura imagino que eu não apanhei em 2014 hoje em dia é fácil falar mal da Lava Jato em 2014 eu fui xingado na rua não é modo de dizer fui efetivamente xingado na rua por uma senhora por falar mal da Lava Jato é natural que a imprensa e outros setores da sociedade venham com o tempo perceber que fizeram um apoio que não deveriam ter feito por falar em reality show você acha que esse sistema esse método de excessiva publicidade do sistema de justiça no Brasil inclusive com o televisionamento das sessões das sessões da Corte Suprema fazem bem ou mal a democracia e o próprio sistema de justiça porque outros países optam por um caminho absolutamente diferente a exemplo dos Estados Unidos e mais ainda do Reino Unido em que nem se sabe no que vota cada membro da Corte Suprema faz muito mal muito mal para o sistema de justiça eu sou um crítico quase que isolado entre meus pares inclusive esse tema está longe de ser unânime eu escrevi um artigo criticando a TV Justiça criticando o televisionamento ao vivo dos julgamentos do Supremo e veja só quem escreveu o contraponto do meu artigo era um daqueles sim ou não foi o Lênis Treck que é um grande amigo um grande professor um exímio jurista etc você vê que mesmo pessoas vamos dizer assim do mesmo lado tem uma opinião divergente sobre isso eu entendo e eu escrevi acabei de terminar um livro que vai ser publicado agora no segundo semestre que chama Iguais Perante à Lei e tem toda uma parte introdutória que eu faço uma reflexão sobre a crise pela qual o Poder Judiciário passa e uma das razões que eu entendo dessa crise é a hiper exposição do Poder Judiciário e essa hiper exposição evidentemente ela passa e tem um pilar muito muito sólido que é a TV Justiça Augusto o sistema de justiça prevê reparação de danos e até condenação penal a procuradores e juízes envolvidos em tantas barbaridades nós temos uma lei do abuso de autoridade que é uma lei extremamente necessária que foi duramente criticada por setores do Ministério Público do Judiciário da Polícia critica essa que eu não não encontra eco aqui na minha reflexão acho que é uma lei necessária até porque ela está prevista para punir o mau delegado o mau procurador e o mau juiz aqueles que cometem crime os bons que trabalham direitinho não precisam ficar preocupados porque tem essa vai ser se é o meu direito de investigar não, basta investigar dentro da lei que não tem problema nenhum se você descumprir a lei tem uma punição como qualquer cidadão tem uma punição caso exerça seu trabalho em desacordo com a legislação então a lei do abuso de autoridade ela é importante é essencial agora respondendo objetivamente a tua pergunta se procuradores ou ex-juiz Sérgio Moro e vou falar da Lava Jato especificamente podem ser punidos pelo que eles fizeram com base nas conversas da Vasa Jato e da Operação Spoofing não eu sou bastante aqui eu não sou um garantista de ocasião como eu costumo dizer com frequência é uma prova ilícita é uma prova obtida mediante a prática de um crime e nem Sérgio Moro nem os procuradores com base nessas conversas podem ser investigados muito menos processados entendi uma forte defesa técnica além de um longo arco de mobilização e solidariedade dentro e fora do país tornaram possível a retificação das condenações contra o ex-presidente Lula mas sabemos que são dezenas de milhares os brasileiros presos injustamente ou sem direito a uma defesa decente por isso a pergunta central de nosso programa o sistema de justiça no Brasil está falido? eu não diria que ele está falido mas ele tem graves graves estruturais problemas principalmente a justiça criminal porque obviamente é a que eu trabalho é a que eu conheço eu tenho que dizer que nós temos um nosso país Breno assim como ele é estruturalmente racista ele é estruturalmente punitivista o sistema de justiça criminal ele funciona muito pouco do ponto de vista de ressocialização o sistema penitenciário não ressocializa ninguém o judiciário ele é muitas vezes seletivo ele é muitas vezes de forma completamente diferente acessado por quem tem recursos e por quem não tem isso traz um resultado bastante danoso e que na prática e eu costumo dizer o seguinte eu não gosto por exemplo da personificação da pessoa do ex-presidente Lula como o grande injustiçado da Lava Jato evidente que ele foi foi julgado foi condenado por um juiz suspeito e incompetente mas outras dezenas de pessoas dentro da Lava Jato também sofreram os mesmos abusos que o ex-presidente sofreu e mais do que isso dezenas de milhares de jovens negros pobres primários que é essa sim a massa carcerada do país são esses que sofrem no dia a dia dos fóruns que a gente não conhece dos sem nomes dos números de processo que parece que não tem ninguém por trás são esses que sofrem nas mãos desse judiciário que é muitas vezes seletivo é muitas vezes racista até e é muitas vezes antidemocrático do ponto de vista de acesso então nós precisaríamos de mudanças estruturais profundas que começam pela formação dos atores do poder judiciário para ter assim uma qualquer esperança de um sistema melhor temos aqui uma pergunta de um espectador nosso Euclides Roberto Novaes de Souza que contribuiu com o superchat com o nosso dízimo nós não somos uma igreja evangélica mas a imprensa independente precisa deste apoio Augusto você leu recordações do escrivão Isaías Caminha parece que a imprensa nada mudou desde lá 1900 eu não li mas eu digo assim com relação a imprensa eu acho importante fazer de novo essa reflexão é evidente que nós temos que criticar a postura muitas vezes leniente muitas vezes uma falta de uma imprensa mais investigativa que tenha coragem de criticar falando especificamente da operação Lava Jato mas isso com o tempo não sei se tarde demais com o tempo isso mudou e veículos independentes de imprensa agora falando do ponto de vista da cobertura da imprensa ao sistema de justiça ao sistema de justiça criminal tem cumprido um papel essencial a várias iniciativas alternativas de imprensa de uma imprensa investigativa de uma imprensa que faz denúncias e eu acho que a gente sempre tem que incentivar porque a imprensa certamente é um dos pilares mais importantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito então tem que ser sempre incentivado Augusto você falou na resposta anterior a essa que precisa de mudanças estruturais no sistema de justiça quais seriam essas principais mudanças primeiro a gente precisa tornar a justiça mais acessível quando eu digo acessível quem tem recurso e quem não tem tem que acessar a justiça da mesma forma coisa que evidentemente não acontece porque aquele que não tem recurso para contratar um advogado muitas vezes fica sem defesa ou se socorre das defensorias públicas que fazem um trabalho brilhante sempre incentivado eu sou um grande grande apoiador um grande fã tenho grandes amigos na defensoria mas é evidente que a defensoria tem um número pequeno de defensores precisaria ter muito mais não tem uma dedicação muitas vezes não consegue se dedicar a um caso como um advogado particular e uma pessoa que que contrata por exemplo peritos assistentes técnicos assim é evidente que o acesso à justiça no Brasil ele não está longe de ser democrático isso é um ponto que precisa ser tratado o segundo ponto para não falar muitos é que a justiça brasileira é muito lenta e a lentidão na justiça não colabora em nada porque a sensação de impunidade eu acho curioso falar em impunidade na terceira maior população carcerária do mundo temos 850 mil presos e o Brasil é o país da impunidade não, o Brasil não é o país da impunidade está longe de ser o país da impunidade mas o fato é que essa sensação muitas vezes ela se dá porque a justiça brasileira é muito lenta e não venham falar que advogado gosta de justiça lenta pelo contrário eu gosto de processo rápido porque o meu trabalho acaba processo que demora 10 anos eu fico 10 anos trabalhando e ao contrário de vocês assistindo os filmes advogado eu não cobro por hora processo criminal quanto mais tempo demora mais honorários eu ganho não, eu só tenho mais trabalho é uma porcaria o processo tinha que terminar muito mais rápido por uma série de razões só que as propostas que são feitas muitas vezes para tornar o judiciário mais rápido elas passam por cercear direitos e garantias vamos diminuir o número de recursos vamos investir numa justiça negocial eu chamei isso mais de uma vez do fast food do poder judiciário resolve tudo rápido em 5 minutos para tirar o processo da frente não é assim que a gente deve ou pelo menos não é assim que a gente deveria fazer uma justiça mais rápida eu sou um grande defensor de fechar a torneira de entrada dos processos enquanto a gente não parar de judicializar o latido do cachorro do vizinho a batida que você deu e quebrou o farol do sujeito no trânsito despejos ilegais enquanto a gente não parar de judicializar a justiça começar a ter menos processo é evidente que ela nunca tem como ser mais rápida porque a gente não fecha a torneirinha a gente não fecha a porta de entrada e como é que a gente poderia fazer isso incentivando formas alternativas de solucionar conflito precisamos ter justiça consensual justiça restaurativa arbitragem até constelação familiar hoje em dia já se faz as pessoas precisam parar de judicializar precisam sentar em formas alternativas de solucionar um conflito e solucionar o conflito ali justiça restaurativa é uma coisa tão bonita dentro do âmbito criminal inclusive você pega a vítima e o autor do crime e eles resolvem ali você furtou um quilo de carne do mercado vai prestar serviço para aquele mercado combina vai senta lá o dono do mercado e você e vale a pena é aplicada ali para uma justiça que restaura não, mas a justiça coloca um sujeito num poder num sistema penitenciário e coloca por furto de carne onde a gente quer chegar com isso? Augusto o Ministério Público Brasileiro tem um grau de autonomia incomparável ao de outros países do mundo incluindo o poder de presidir investigações o que antes era tarefa apenas da polícia no clássico esquema polícia investiga procurador denuncia juiz julga você acha que essa autonomia excessiva deveria ser revista? Com certeza e eu me lembro quem acompanha o poder judiciário vai se lembrar lembra da PEC 37 que virou tema de manifestação na Paulista as pessoas não faziam a menor ideia do que era a PEC 37 porque o Ministério Público principalmente o Federal que aí vamos ser aqui realistas dão um banho do ponto de vista de comunicação na advocacia mas um banho se comunicam muito melhor do que nós incomparável conseguiram taxar a PEC 37 como a PEC da impunidade e aí foi todo mundo lá sem fazer a menor ideia e a PEC ao fim e ao cabo o que acontece? Ela permite que o Ministério Público presida uma investigação eu ao longo eu não sou apegado a dogmas eu era um completo radical crítico a possibilidade do Ministério Público investigar com base nesse arco que você fez é por isso investiga o Ministério Público acusa e julga não pode alguém que vai depois te acusar ser contaminado com toda a produção de uma prova porque a partir do momento que ele vai investigar sozinho como é que ele vai produzir essa prova sendo que não é uma prova voltada para uma condenação que ele vai querer no fim então assim não é uma investigação na verdade é uma investigação que ela já parte de uma premissa que é assim eu vou te denunciar e eu vou te condenar como eu vou fazer isso? aí você faz uma investigação totalmente enviesada uma investigação que ela é própria para uma pessoa já ser condenada então ela tende a ser uma investigação parcial por isso que eu era um crítico hoje em dia com uma regulamentação e há uma regulamentação melhor da forma como o Ministério Público investiga os famosos piques que correm no Ministério Público hoje eu já flexibilizo um pouco eu entendo que sim que com controle externo com acesso da defesa integral a uma investigação dentro do Ministério Público pode-se eventualmente ter mas essa autonomia completa de investigar quase que escondido com piques ali guardados dentro da gaveta e depois que viram denúncia sem ninguém saber não, isso não pode os piques só para informar nossa audiência quer dizer processo de investigação criminal procedimento procedimento de investigação criminal agora esse sistema mesmo melhor regulamentado em que a Procuradoria pode presidir a investigação não acaba dissolvendo um papel que caberia a promotoria de controlar os abusos da polícia ou seja não acaba favorecendo um certo conluio entre a Procuradoria e a Polícia na produção de provas e portanto a geração de provas que não são lá nenhuma Brastemp não, estou longe de ser uma Brastemp eu vou te falar Breno eu acho que enfraquece na verdade algo que a gente deveria incentivar que é o trabalho de investigação de quem tem a expertise e quem tem a função de investigar que é a polícia eu te falo na prática aqui no meu escritório de alguns anos para cá o número de piques ou seja o número de investigações que correm dentro do Ministério Público Federal e o número de inquéritos na Polícia Federal ele está quase balanceado antigamente era o seguinte 100 inquéritos policiais e 10 piques hoje em dia 50-50 por quê? porque o Ministério Público já prefere já investigar ele mesmo então isso o quê? isso desincentiva enfraquece a Polícia Federal que assim posso ter críticas pontuais da Polícia Federal mas um fato concreto é o seguinte a Polícia Federal no Brasil é uma polícia de excelência principalmente depois do que no primeiro mandato do presidente Lula e na gestão do meu saudoso mestre Márcio Tomás Bassos que ele fez na Polícia Federal a Polícia Federal eu posso falar se é o menor problema uma polícia extremamente bem capacitada bem formada com delegados experientes delegados bons preparados incorruptíveis escrivões de polícia bom é uma baita de uma polícia agora obviamente ela precisava ainda de mais incentivo a partir do momento que você não você tira dela esse poder e dá para o Ministério Público tem aí um um desequilíbrio e Polícia Civil por exemplo é essa coitada você está jogada as traças né completamente no Ministério Público Estadual de São Paulo também você vê o número de procedimentos de investigação explodindo enquanto inquéritos policiais e delegacias não tem mais é tudo feito no GAECO por exemplo que é o grupo de crime organizado aqui ninguém usa mas ninguém faz mais nada em delegacia aí as delegacias já não tem impressora policial tem que levar às vezes papel de casa aí bicho já que você não está usando aí é que você não vai ter governo você não vai ter gente incentivando por exemplo em investigação em perícia coisas tão importantes que a gente simplesmente larga dentro da Polícia Estadual tem aqui uma pergunta da Isa Castro nossa espectadora que contribuiu com o Superchat a defensoria a defensoria pública da qual sou admiradora defende o público que deveria ter seus direitos garantidos pelo poder público é isso mesmo? a defensoria pública o que ela faz e faz de forma brilhante volto a dizer eu sou um grande fã da defensoria um grande apoiador da defensoria participei da criação da defensoria pública do estado de São Paulo que infelizmente vocês verem eu tenho 43 anos quando eu comecei a trabalhar a defensoria pública não existe quando eu comecei a estagiar não existia a defensoria pública em São Paulo em São Paulo não tinha defensoria pública você tinha ali convênios que você ainda tem hoje entre a OAB e o governo do estado que a pessoa que não tem condição de contratar um advogado utiliza um advogado desse convênio que é uma realidade em muitas cidades que não tem defensoria pública no interior de São Paulo só cidades grandes tem defensores públicos outras várias cidades não tem defensoria pública e a defensoria pública ela é voltada para todo aquele que tem um direito seu cerceado tem um pleito que tem que fazer tem que acionar o judiciário acessar o judiciário para qualquer coisa e não tem condição de contratar um advogado o estado tem é uma previsão constitucional tá é um dos incisos do artigo 5º é dever do estado possibilitar que todo e qualquer cidadão independentemente de renda ou não possa acionar o judiciário ou possa se defender do estado quando o estado vem e ele processa é obrigação do estado fazer isso e a defensoria pública é uma das formas pelas quais o estado cumpre seu dever constitucional Augusto há uma proposta de separar em dois o papel da magistratura entre juiz de instrução encarregado de zelar pelo transcurso dos passos investigatórios até a denúncia e o juiz de sentença que estaria responsável tanto pela aceitação ou não da denúncia quanto pelo julgamento dos casos você favorava essa proposta isso daria um sistema melhor de pesos e contrapesos no sistema de justiça mais do que favorável eu sou um grande incentivador um grande defensor da criação que está por enquanto suspensa em razão de uma liminar do ministro Fux do juiz de garantia e o juiz de garantia falando um pouquinho de comunicação e de imagem ele tem um problema o nome devia ter outro nome porque o homem médio leigo e aí obviamente insuflado por uma campanha muito bem feita de comunicação do ministério público das polícias e de parte do judiciário entende o juiz de garantia como é um juiz que vai garantir alguma impunidade isso aí é para beneficiar bandido pelo nome estou falando sério o nome é ruim se mudasse para juiz de instrução por exemplo que é como é em outros países a gente teria muito menos problema muito provavelmente isso já teria provado porque o Fux suspendeu isso porque o Fux faz o que nenhum juiz do mundo deveria fazer que é ouvir a voz do povo cada vez que um juiz fala que vai ouvir a voz do povo cinco pandas morrem na China porque o juiz tem que ouvir a constituição a lei a jurisprudência quem tem que ouvir a voz do povo é quem é eleito pelo povo é o parlamentar é o presidente é o prefeito eu não votei para nenhum juiz alguém votou para um juiz não ministro você votou para um ministro não não tem que ouvir a voz do povo então a juiz de garantia voltando a tua pergunta é um avanço mas assim que poderia fazer uma mudança no ponto de vista de uma justiça mais justa mesmo para quem não sabe do que eu estou falando eu vou explicar em 30 segundos vamos imaginar uma investigação de tráfico de droga uma investigação longa dois anos de investigação vai lá o ministério público e pede a interceptação telefônica de uma quadrilha vai lá o juiz e grampeia essa quadrilha aí quebra de sigilo bancário da quadrilha vai lá o juiz e quebra o sigilo bancário aí depois prisão temporária de 15 pessoas vai lá o juiz e dá a prisão temporária depois dessa prisão temporária vai lá o ministério público isso era uma investigação e oferece uma denúncia ou seja isso vai virar um processo quem vai julgar esse processo esse mesmo juiz que nesses últimos dois anos está completamente contaminado pela investigação é óbvio que a imparcialidade dele pode ficar balançada não estou dizendo que sempre acontece pode ter juízes que não e estruturalmente tende a isso então não é muito o que é o juiz de garantia simplesmente é o seguinte o juiz que autorizou todas essas medidas de investigação por ele possivelmente estar de alguma forma contaminado até porque é o seguinte imagina isso na cabeça do juiz pô eu já meti um grampo nesse sujeito quebri o sigilo dele mandei prender ele temporariamente agora eu vou absolver ele daqui a um ano ele toma o meu tempo já dois anos pô vai ficar chato absorver esse sujeito entendeu então o que é o juiz de garantia o juiz que fez tudo isso não pode ser o mesmo juiz a julgar toda essa prova que foi colhida por esse juiz de instrução ela é válida não tem problema nenhum quando termina e vira um processo esse processo todo é colocado na mão de um outro juiz ou de uma outra juíza que sem conhecer o caso sem estar poluído sem estar nesses últimos dois anos acompanhando isso vai ler pela primeira vez o processo e com uma chance muito maior de não ter qualquer viés seja de condenação seja de absolvição entregar um julgamento justo é isso agora as pessoas entendem que o juiz de garantia é para garantir algum benefício para bandido sim é surreal Augusto você acha que deveria ser ampliado o papel do júri popular aproximando-se de como funcionam em outros países não não acho eu sou minha grande paixão é júri eu sou advogado criminalista por causa do júri fiz dezenas quase chegando perto de centenas de júris na minha vida mas o júri é uma uma instituição com graves problemas hoje em dia a influência obviamente dessa sensação de impunidade e a o punitivismo que muitas vezes está enraizado em grande parte da nossa sociedade faz com que julgamentos hoje em dia pelo júri sejam julgamentos muitas vezes para um lado ou para o outro injustos eu não estou dizendo que a gente tem que acabar com o júri não há vários advogados advogados que eu respeito bastante hoje em dia já defendem o fim do júri para crimes dolosos contra a vida eu não acho que o júri tem que terminar ele precisa ser completamente reformulado é uma construção extremamente difícil há vários processualistas e há vários penalistas pensando nesse tema não é fácil mas assim respondendo objetivamente a tua pergunta ampliar o júri da forma como está nem pensar não é um bom contrapeso ao poder excessivo dos juízes portanto não é porque o que acontece sendo bem bem pragmático perdoe só porque em alguns países o caso dos Estados Unidos em alguns estados americanos o instituto do júri popular funciona como um contrapeso a eventual abuso da justiça é usado até para casos além de homicídio aqui no Brasil não crime qualquer crime crime financeiro qualquer crime aplica para casos civis crimes financeiros sim mas olha a diferença não seria um bom contrapeso não seria porque olha a diferença primeiro lá a votação do júri ela precisa ser unânime isso faz uma baita diferença lá você escolhe o jurado escolhe mesmo pesquisa o jurado tem escritórios que são especializados em seleção de jurado lá os jurados discutem a causa é completamente diferente é incomparável e mais o número de casos criminais nos Estados Unidos que vão a júri não chegam a 5% porque mais de 95% as estatísticas variam entre 90 e 90 e poucos por cento dos crimes nos Estados Unidos eles são resolvidos mediante acordo entre o Ministério Público e a Defesa é aquilo que vocês veem no filme ah o cara vai aceitar o deal e é o que muita gente quer trazer para o Brasil é fazer esse fast food do Poder Judiciário que vai fazer o que vai moer preto pobre primário que vai confessar crime que não cometeu em 5 minutos porque tem advogado que quer isso para muito advogado é uma maravilha também eu resolvo o caso em 15 minutos já cobra o meu honoráriozinho ali em 5 minutos o cara está nem aí é que eu defendia o Sérgio Moro quando ministro da Justiça o Plea Bargain esse é o nome que ele defendia exatamente é o fast food do Poder Judiciário é óbvio que nós precisamos sempre nos modernizar existe o acordo de não persecução penal eu não estou fazendo críticas a inovações que venham agilizar a Justiça não dessa forma mas o que eu tenho que criticar são essas formas de se tornar a Justiça mais uma vez mais rápida ser sendo direito e garantia nos Estados Unidos você tem um estudo assustador mostrando que entre uma pesquisa bastante extensa que muitas vezes para um processado criminalmente entre ele conhecer o seu defensor fazer uma audiência e sair culpado se passam 3 minutos e 30 segundos vocês não entenderam errado não 3 minutos mesmo porque as audiências são comuns então chama lá o número do sujeito tem alguns documentários que mostram isso na Netflix tem mais de um chama o número do sujeito ali aí indica um advogado tem 15 advogados públicos ali o advogado vai cumprimenta o cara e fala o Ministério Público está pedindo dois anos eu vou pedir um ano e meio você topa, topa obrigado cumprimento o cara o juiz chama o nome e eu pundo 3 minutos e 30 segundos a vida de uma pessoa a liberdade de alguém é isso que a gente quer aqui no Brasil? imagina aqui como é que seria tenho aqui uma pergunta da Carla Rico Augusto que é Augusto qual a sua proposta para essa reforma do júri? minha grande amiga Carla Rico um beijo para você e faz uma pergunta difícil ainda Carla Rico você quer me colocar muito amiga Carla Rico olha a proposta eu quero aqui te dizer que quem me passou teu contato foi a Carla Rico então 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 ela pode fazer 15 perguntas primeiro eu acho que tem que aumentar o número de jurados uma coisa vou começar bem por uma coisa básica você tem que aumentar o número de jurados você tem que reformular a quesitação gente se eu estiver falando muito juridiquês me perdoem mas a Carla fez a pergunta eu vou ter que responder você tem que reformular completamente a quesitação o que é a quesitação? é a pergunta que o jurado tem que responder quando ele vai para a sala secreta que é o pior momento do júri eu já passei mal em várias salas secretas assim tive que sair nossa é o pior momento do julgamento agora que você entra na sala secreta geralmente é uma sala pequenininha do juiz que deveria caber o juiz e um assessor e vai todo mundo promotor, advogado, juiz todos os jurados e fica horrível calor eu fiz um júri uma vez em Itapevi tudo isso júri de graça que eu faço para defender gente que não tem recurso devia fazer uns 40 graus dentro da sala batata o jurado desmaiou e aí o que acontece o júri foi anulado porque o jurado deve ser levado para o hospital perdeu a incomunicabilidade o júri foi anulado mas eu começaria por isso, Carla mudar a aquisitação e aumentar o número de jurados mas ainda tem muitas coisas que a gente pode fazer você seria favorável à eleição de juízes e promotores, Augusto? nem pensar nem pensar não aí é outra coisa outra cópia dos americanos assim a gente tem que copiar as coisas boas dos americanos cheesecake é uma delícia por exemplo a literatura filip filip é filip rota vamos importar essas coisas boas ficar importando porcaria americana o Trump não não eleição de juízes aqui seria uma catástrofe completa a gente iria ter juízes e promotores assim com viés 100% por isso a gente já tem quase isso sendo que os juízes são concursados imagina se fosse eleição imagina um juiz imagina um juiz fazendo campanha para ser eleito e a plataforma dele é o seguinte olha vamos reestruturar punir da forma como a gente está punindo não adianta vocês querem prender todo mundo isso não funciona aumentar a pena não serve para nada só verdade esse juiz só falou verdade mas ele teria provavelmente 3 votos o meu não sei Breno não sei se votaria e da Carla é isso você é favorável que os os ministros da Corte Suprema e os ministros do STJ tenham prazo fixo tenho sou super favorável super favorável eu vejo com dificuldade tem muita gente refletindo sobre isso Breno porque da forma como está a partir do momento que você vamos só fazer um retrospecto histórico a partir do momento que a gente tem a possibilidade de reeleição de presidente isso tem um impacto direto no Supremo Tribunal Federal porque em oito anos pode ser que a depender da composição do tribunal um presidente possa indicar a maioria de uma Corte Suprema isso do ponto de vista do devido processo legal do Estado Democrático de Direito é gravíssimo gravíssimo nenhum presidente seja de que campo for pode ter esse poder de nomear tanta gente então a gente tinha uma forma de nomeação lá atrás que a partir do momento que a reeleição é um fato ela já teria que ter sido revista agora é muito complicado você rever isso neste momento que nós estamos até porque eu sinceramente eu não consigo pensar uma forma de nomeação diferente do que de fato é indicação pelo presidente da república agora o que eu consigo já neste momento ter absoluta certeza é que o ministro do Supremo ser vitalício é algo que não colabora em nada por quê? Me sustentem uma razão do ponto de vista prático teórico que justifique o fato do ministro do Supremo ter um cargo vitalício estabilidade ok ele pode ter estabilidade vamos aumentar para 12 anos o mandato mais do que um senador não no 4 anos é um período grande o fato concreto é o seguinte gente ministro Cássio Nunes vai ficar 26 anos do Supremo se ele não se aposentar antes ele não sair não estou não estou pontuando o ministro Cássio é bom é ruim não estou fazendo qualquer julgamento sobre a pessoa do ministro Cássio mas a gente acha normal que o ministro que foi nomeado pelo governo Bolsonaro fique 26 ou por qualquer outro governo falei Bolsonaro aqui porque ele foi nomeado pelo Bolsonaro fique 26 anos como juiz da nossa Suprema Corte não faz sentido o ministro teria que ter um mandato fixo e sem direito de recondução para evitar que ele faça política exatamente buscar essa rejeição exatamente vamos jogar um tempo alto pode ser 12 12 anos é o número que mais me agrada pode ser 8 também para acompanhar o período presidencial por exemplo ou do mandato presidencial das drogas medida que está sendo adotada por várias nações você é favorável a outras medidas que enfrentem o encarceramento de massa eu vou trazer uma pimenta para esse teu número além da gente ser a terceira maior população carcerária só atrás da China e dos Estados Unidos a gente tinha a Rússia na nossa frente mas ocupamos agora honroso o terceiro lugar o que mais assusta é que o número de encarcerados nos Estados Unidos e na China vem diminuindo ano após ano a gente teve uma diminuição agora no Brasil houve uma diminuição mas uma diminuição que ela está muito mais ligada à pandemia porque presos foram colocados em liberdade a audiência de custódia o carregamento estatístico anormal é exatamente mas assim comparado aos números dos Estados Unidos e da China enquanto nos últimos quatro anos por exemplo a gente vem com um aumento vertiginoso da população carcerária esses países até a administração Trump reduziu o número de presos até o Trump manteve uma política inclusive do ponto de vista da legislação de drogas uma política razoavelmente diferente de uma simplesmente punitivista que é a que impera no país agora respondendo a tua pergunta primeiro a gente tem que partir do seguinte cenário a guerra as drogas eu acho que é a guerra mais fracassada da história da humanidade a gente perde ano após ano e não muda a gente quando eu estou falando é o Brasil ano após ano a gente mantém a mesma política completamente equivocada uma legislação que é interpretada das formas mais diferentes possíveis que faz com que nós tenhamos grandes traficantes em liberdade usuários ou traficantes que fazem do tráfego uma subsistência para muitas vezes dar dinheiro para uma própria dependência ou usuários enfim e esse é um tema que eu trabalho bastante então falo com conhecimento por ter muitos processos ligados da tráfego e uso de entorpecentes é assim uma completa situação distópica não há a lei é ruim a lei melhorou mas ainda assim a lei é muito ruim ela deixa um campo de interpretação extremamente aberto que falta uma diferenciação do usuário do traficante o que produz injustiças tremendas e é fato concreto que é um número assustadoramente alto de pessoas que são presas estão presas inclusive preventivamente em alguns estados entre as mulheres por exemplo isso ultrapassa os 50% de pessoas que ao fim e ao cabo estão presas por um crime cometido sem violência tráfico de drogas não envolve violência direta na prática do crime é óbvio que o tráfico gera violência sim mas a prática do crime é um crime não violenta a gente está prendendo pessoas por um crime que aí respondendo longamente a tua pergunta sim deveria se discutir de forma gradual uma possível legalização lá pra frente mas o que a gente tem que começar já é descriminalizar por exemplo porte pra consumo o artigo 28 da lei de drogas é inconstitucional coisa que eu defendo inclusive pra quem quiser assistir tem uma ostentação oral minha no Supremo neste recurso específico coloca lá meu nome e descriminaliza estef eu sempre esqueço chama o vídeo e é uma ostentação oral que eu faço justamente defendendo a descriminalização do porte pra consumo e está há cinco anos parado no Supremo então vamos pensar o seguinte um dos crimes que mais encarcera o jovem negro primário a mulher no nosso país está na pauta do Supremo há cinco anos e ninguém coloca em pauta por quê? por quê? pergunta pro Fux que é o presidente agora por que ele não coloca em pauta esse recurso? o sistema carcerário brasileiro pra além da sua lotação ele é absolutamente desordenado o pequeno criminoso se encontra na cadeia com o grande traficante que comanda o PCC o comando vermelho o terceiro comando ele acaba se incorporando a essas estruturas do crime organizado o que que tinha que fazer com o sistema carcerário brasileiro? como reformá-lo pra ele poder minimamente cumprir o objetivo da ressocialização e deixar de ser um depósito de gente em geral jovens e negros? bom primeiro a gente é extremamente impopular essa minha primeira fala mas eu tenho que ser técnico primeiro a gente precisa aprender menos começa por aí aprender menos por quê? porque a gente prende desnecessariamente um monte de gente o Brasil prende muito mas acima de tudo o Brasil prende muito mal tem uma parcela gigantesca da população carcerária brasileira que não deveria estar presa não dá pra ter mais de 30% por exemplo no estado de São Paulo de preso provisório que é preso sem uma condenação que tem um abuso completamente endêmico nos decretos de prisão preventiva no nosso país há anos e pouco muda e essa é uma daquelas coisas que assim eu fico extremamente estarrecido porque a lei é boa a lei da prisão processual no Brasil ela é boa ela foi reformulada agora faz um ano e pouco mais do que isso a jurisprudência dos tribunais superiores ela é excelente ela é unânime é um dos poucos temas por exemplo que a STJ todas as turmas e Supremo todas as turmas entendem da mesma forma agora o juiz de primeira instância e os tribunais de justiça não aplicam essa é a verdade não aplicam a jurisprudência dos tribunais superiores e não aplicam a lei julgam contrariamente a lei mantendo preventivamente homens e mulheres presos de forma completamente ilegal então só assim só aí a gente já poderia diminuir o número de pessoas diminuindo o número de pessoas você consegue começar a pensar num sistema que minimamente ressocialize porque num lugar que cabem 200 tem 2 mil gente não dá nem pra começar a conversar como é que começa um projeto eu tenho vários projetos em presídio dou aula em presídio há vários anos tenho um projeto pelo DDD tenho um projeto novo pelo Alicerce Educação a gente dá aula em presídio faz formação porque o que a gente tenta fazer o que a gente deveria parar pra pensar em vez de ter ideia burra que é o seguinte e assim pra mim isso é assim é mais claro do que você tem que se fazer a seguinte pergunta Breno você é assaltado num farol assaltado numa esquina leva o teu celular aqui em São Paulo essa pessoa é presa você tem que se perguntar o seguinte você quer que essa pessoa volte melhor ou pior porque ela vai voltar isso é um fato uma pessoa presa por roubo em São Paulo vai tomar uma pena de 5 anos e 4 meses ela vai ficar 4 anos presa não tem pena de morte no Brasil graças a Deus não tem pena de prisão perpétua ainda bem então uma coisa que é evidente clara como o sol é que essa pessoa que foi presa te assaltando daqui a 4 anos ela vai voltar pra aquela mesma esquina então se pergunte eu quero que essa pessoa volte melhor ou pior se a sua resposta for eu quero que essa pessoa volte melhor saiba que a gente tá fazendo tudo errado tudo é impossível essa pessoa voltar melhor eu vou falar o maior clichê mas assim é um daqueles clichês por isso que o clichê é bom porque ele muitas vezes ele mostra a realidade o cara entra o cara entra um réu primário bom na cadeia é cooptado pela facção criminosa nos primeiros 10 minutos que ele tá ali dentro e ele vai sair pegadando o crime gente isso não é conversa de pessoal de direitos humanos eu há 20 anos mutirão carcerário eu já fiz mais de eu já organizei mais de 15 mutirões carcerários eu dou aula no presídio eu converso com o preso é fato é isso o cara entra ali boboca as principais provas de adesão que as frações cobram é violência atos de violência dentro da cadeia e na rua então assim se você não olha pro sistema penitenciário como algo que tem que minimamente vamos lá vamos ser mais pragmático pelo menos o cara não voltar pior o que acontece hoje em dia na prática é que um número assustadoramente alto que ultrapassa em muito a maioria dos presos volta pra convivência em sociedade pior tá assim muito difícil Augusto o Brasil precisaria de uma assembleia nacional constituinte para fazer as reformas que você defende e até refundar o Estado essa deveria ser a meta uma das metas de um eventual novo governo de esquerda abrir um novo processo constituinte não acho que não precisa de um novo processo constituinte nossa construção é boa ela é grande demais até ela prevê coisas demais acho que não precisamos passar pra um novo processo constituinte e aí aproveitando que você falou da esquerda o que a esquerda poderia fazer caso volte ao poder é parar de ser aquilo que muitas vezes foi e setores da esquerda ainda são que é punitivista porque é o seguinte pra setores da esquerda direitos humanos direitos de garantia fundamentais servem pra pessoa pras minorias pra negro pra pobre agora quando se trata de crime de colarinho branco não tem direito de garantia fundamental ah não direitos humanos pra empresário não esses aí tem mais é que se ferrar boa parte da esquerda pensa assim porque é punitivista porque é estruturalmente punitivista o direito é um só garantia é uma só não dá pra gente diferenciar não tem o código de processo penal pra culpado inocente não tem o código de processo penal pra rico e pra pobre tem a sentença pra rico e pra pobre não tô falando que a justiça não é seletiva é evidente que é e há vários estudos que mostram a seletividade da justiça mas o que eu tô dizendo é que não dá pro campo progressista partir de uma premissa completamente equivocada de que direitos e garantias fundamentais só valem pra minorias e quando a gente tá tratando de empresariado não, não pode ah não quantas vezes eu não fui criticado pessoalmente em trabalhos sociais no terceiro setor os vários que eu faço nas várias organizações que eu fundei atuo sou conselheiro ah não alguns desses advogados aí são os caras que protegem a Lava Jato começava no Mensalão protegem o Mensalão como se a gente tivesse duas classes de abusos não temos então não precisa fazer respondendo a tua pergunta acho que não precisa fazer uma nova constituinte na verdade não precisa nem mudar a lei Breno é é é esse a situação completamente distópica que a gente tá volta a falar da lei processual que trata de prisão preventiva a lei é de ponta a lei prevê a lei é tão boa atualmente que ela conseguiu prever situações que acontecem corriqueiramente que são argumentos que juízes de primeira instância geralmente usam pra prender fora da lei a própria lei agora fala não amigão se você for falar isso eu vou escrever aqui na lei já que não adiantava jurisprudência não adiantava nada eu vou escrever aqui na lei que isso você não pode fazer e mesmo assim a lei é desrespeitada então vai fazer nova constituinte pra quem enquanto estruturalmente a gente não mudar a mentalidade de grande parte do judiciário brasileiro não tem lei que resolva quando você fala em mudar mentalidade você tá falando do ensino sim tem que passar por aí Breno como é que você pode achar que é normal você ter no Brasil o número de faculdades de direito e o número de formandos que a gente tem não é normal como é que você acha como é que você acha que as coisas estão dentro da normalidade em saber que o índice de reprovação no exame da OAB ultrapassa 80% em alguns anos ultrapassa 90% ou seja de cada 100 formandos só 10 passam na OAB alguma coisa está errada na formação e aí vamos além né o serviço público pra muitos ele não é uma vocação ele é assim você entra numa classe e eu dou muita palestra dou muita aula em faculdade de direito há 10 anos atrás você perguntava quem aqui vai seguir carreira pública ou carreira privada tinha lá um número dependendo do lugar hoje em dia você pega numa classe de direito e pergunta vocês vão ser advogados ou vão prestar concurso público a imensa maioria vai prestar concurso público aí você fala pra quê aí o cara fala juiz, promotor, delegado, procurador analista do NSS oficial de justiça tudo que importa ele vai prestar obviamente gente eu estou generalizando há pessoas vocacionadas há pessoas vocacionadas mas a massa da formação os atores do poder judiciário que a gente está formando hoje por exemplo e que trabalham dentro do poder judiciário eles assim não tem vocação nenhuma você precisa ter vocação pra ser juiz eu seria um péssimo juiz seria um péssimo promotor eu sou um razoável advogado eu sou vocacionado pra ser advogado eu sou um delegado e muitas vezes então o que acontece a pessoa passa 5 anos numa faculdade de direito limítrofe que não vai ensinar porcaria nenhuma aí ele sai dessa faculdade de direito ele fica 2 anos num cursinho preparatório pra concurso público que nada mais é do que um decoreba o professor tem que ir fazer dancinha tem música pra decorar artigo não tô porque eu tenho vários amigos que são professores não é uma crítica a eles mas o sistema é esse então o cara vai ficar fazendo dancinha com peruca ali pra ensinar o código penal aí o moleque que saiu da faculdade com 20 anos fica com 22 vai ficar 2 anos lendo o dia inteiro de coreba pra cursinho aí esse cara vira juiz criminal com 26 anos 25 porra convenhamos né gente o resultado tem como ser bom difícil né difícil óbvio que você há pessoas assim pontos fora da curva tem grandes juízes grandes promotores tem jovens inclusive eu tô falando assim o padrão quem realmente quem é o alicerce desse sistema quem são os atores desse sistema judiciário que a gente desconhece muitas vezes porque estão nos rincões do Brasil é uma formação jurídica pífia concurseira e advogados também gente sim e os que passam na UAB pra serem advogados também não exercem e não garantem os direitos dos seus clientes tá tudo muito ruim tô pessimista né pra uma sexta-feira desculpe gente Augusto a gente tá encerrando essa entrevista chegando ao fim eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos meus convidados as minhas convidades a primeira delas o que que você leu ou está lendo e gostaria de sugerir aos nossos internautas nossa durante a pandemia eu eu consegui ler menos do que eu gostaria porque eu escrevi um livro então eu terminei meu livro durante a pandemia vai ser lançado no segundo semestre então eu mas eu li pra gente já ficar com ele no radar iguais perante a lei iguais perante a lei é um manual prático sobre o sistema de justiça criminal eu explico desde a diferença entre um promotor um procurador juiz e desembargador o que acontece numa audiência quais são os direitos é assim é um guiazão pra quem pra que pelo menos a gente possa discutir com o mínimo conhecimento eu li um livro que me marcou muito durante a pandemia que eu li foi a elite do atraso do G7 Souza é sim e me fez olha ele aí e eu li esse mesmo porque tem outro ele reescreveu é isso mesmo olha lá eu li o segundo esse primeiro da escravidão Lava Jato foi da escravidão a Bolsonaro e me deu uma noção Breno do papel da escravidão que é engraçado eu como homem branco paulistano a gente percebe como o meu conhecimento sobre esse tema é raso como ele é superficial como a gente não aprende isso profundamente na escola é um tema que foi completamente deixado de lado e a importância dele e esse livro o que eu acho que ele é muito interessante é que ele traz o papel da escravidão estruturalmente dentro do país o impacto disso então pra mim foi um livro ganho de um amigo meu de aniversário agradeço ele bastante por ter me dado porque valeu valeu muito a leitura e o que você assistiu ou está assistindo e gostaria de recomendar eu estou assistindo uma série então vamos lá gente pandemia está difícil para todo mundo eu tenho tido altos e baixos eu não sei como é que vocês estão eu nesses nesses últimos meses de pandemia pra mim tem sido psicologicamente um momento mais mais difícil tem um momento realmente de tristeza de angústia não aguentamos mais essa impressa vir uma terceira onda aqui em São Paulo está muito difícil então eu precisava de coisas leves então eu arrumei uma série francesa se chama Dippo Roussin é uma série sobre uns agentes de essa essa senhora aqui essa senhora inclusive ela é ela é minha paixão é uma série que esses caras são todos agentes de grandes atores franceses é uma agência de filmes séries etc eles são os agentes desses grandes atores franceses e todos esses grandes atores participam da série sendo o próprio personagem então tem todos grandes atores franceses e até de outros países se interpretando e é muito gostoso de assistir é leve então eu quis recomendar essa gente porque convenhamos que de coisa pesada a gente ela está ela está traduzida como 10% pode ser é tem na Netflix tem na Netflix na Netflix eu assisti é uma série maravilhosa é uma delícia maravilhosa Augusto queria agradecer muito tua participação nessa entrevista extremamente esclarecedora e simpática mais uma vez obrigado por aceitar o convite imagina cá obrigado a você pelo convite mesmo e que todas e todos que estão nos ouvindo fiquem bem segurem as pontas que a gente vai vai sair dessa vai passar como um composo Chico Buarque vai passar encerramos assim mais uma edição do programa 20 minutos voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira dia 24 de maio às 11 horas da manhã nossa entrevistada será pesquisadora e escritora Juliana Borges o tema será a chaga do encarceramento em massa até lá obrigado pela audiência e um grande abraço para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade obrigado pela audiência e até a próxima